Que tal o risoto de linguiça, Blumenau? Eu sou o Otto e tá acabando meu azeite de oliva. Na frigideira quente, frite a carne da linguiça. Isso mesmo, só a carne que tava dentro da pele da linguiça. Tudo frito, reserva. Aproveita a panela suja de linguiça e coloca azeite, cebola e alho pra fritar. Quando caramelizar a cebola, coloca o tomate picado. Em seguida a linguiça, que já tava frita, e alho poró. Mistura tudo. Um golinho de vinho branco pra sumir a gordura. Meio quilo de arroz pra risoto. Mexe bem e então entra com o caldo de legumes. Agora são 15 minutos sem parar de mexer. Assim o arroz vai cozinhar e ficar cremoso. Lembrando que não vai creme de leite no risoto. 100 gramas de queijo brie, 100 gramas de parmesão. Mistura bem e incorpora suco de meio limão. Ficou pronto, agora eu vou me empratar. Pega um prato bonito, enche até não caber mais. Eu recomendo colocar vinagre, acetato balsâmico. Mais queijo. E ficou assim, essa delícia. Ah, e uma coisa importante sobre risoto. Esse é um prato que não espera visita. Isso significa que quando termina de fazer, já tem que comer. Igual fez essa galera aí, ó. Que quase não deixaram nada pra mim. Agora compartilha essa receita com os amigos esfomeados que você tem.